E aí o sal pessoal tô na Siri tem alguém por aí tô só olha o grupo os lockers o grupo o grupo e o grupo e qual me chama é os underline lockpikers o salve rapaziada bagulho é o seguinte presidente dos lockpikers aqui o lockpikers acabou e manda um salve para os trutas e também a rapaziada que tá pesando na minha e falando que eu e oi 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 os stories dele tá falando que a porra do time acabou nossa chegando negócio do bagulho por medo de vocês eu tô parando porque não dá dinheiro mesmo entendeu entendeu e me avisaram aqui que a rapaziada tá puta também um tal de bolso a repos vai tomar no seu Ah não, véi Não vai dar, mano Não vai dar, mano E esse bagulho de Lockparkers Grupo, é um Instagram Que tu quis dizer? Cara, é um Instagram De um pessoal que rouba carro, tá ligado? E ele mandou um recado pra você ir Eu tava vendo, peraí Salve rapaziada, o bagulho é o seguinte Presidente dos Lockparkers aqui Lockparkers que acabou Firmeza? E mandar um salve pros trutas aí também A rapaziada aí que tá pesando na minha Falando que eu Meu negócio, meu bagulho Por medo de vocês Eu tô parando porque não dá dinheiro mesmo Entendeu? Entendeu? E me avisaram aqui Que a rapaziada tá puta também Um tal de Bolts Aí Bolts, vai tomar no seu cu, caralho Que tu tá falando com o bandido Fechou? E se tiver achando ruim, meu irmão Se tiver achando ruim Que aqui é carioca do bagulho Tu vai lá no pier Amanhã às 8 horas da noite Meu truta Tá me entendendo? Bolts, pra mim é nome daquele cachorro, meu irmão É aquele cachorro branco, meu irmão Mano, eu acho que eu tô atrasado Por sinal Tá Mas eu Aí, meu irmão Meu recado é pro Bolts Tá ligado? Aí, meu irmão Meu recado é pro Bolts Tá ligado não? Tá ligado não, Bolts? Tá vendo esse bagulho aqui, meu irmão? Começa a juntar tua tropa Porque chegou um maluco pior que você Na cidade, meu irmão Tu tá ligado não, pai? Tu tá falando com o bandido, porra Bolts Ô, Bolts Bolts, nome de cachorro, Bolts Eu vou te pegar, meu irmão Pode falar que aqui é o óculos de Zaboratana Fechou? Meu apelido é Zaboratana Cheguei na cidade Beza Aí, meu irmão Meu recado é pro Bolts Tá ligado não? Tá ligado não, Bolts? Apareceu um punhado de notificação da Steam aqui na minha tela Aí, pega o carro e não vai lá pro pior agora, Marcos Eu quero só ver se o desgraçado vai aparecer lá Se arma aí, põe tudo que você estiver aí Beleza Tchau 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 Tchau